Música O que será que essa criançada estava fazendo no último domingo no Paço Municipal de Guarulhos? Eu vim brincar, me divertir com meus amigos, vim ver o Papai Noel. Música A festa faz parte do Natal Solidário do Fundo Social de Solidariedade, que doa presente para crianças carentes. Esse ano, o fundo conseguiu arrecadar 57 mil brinquedos. Atendemos 130 entidades do município com brinquedos. Só para as entidades foram mais de 30 mil brinquedos. Música Os outros 27 mil presentes foram entregues em festas como esta em diversos bairros de Guarulhos. Nessa, foram distribuídos 5 mil brinquedos e reuniu mais de 7 mil pessoas, entre crianças e adultos, que puderam cantar junto com a caravana da boneca Patatinha. Música E dançar com os doentes da Companhia Ígoles. Música Manuel trouxe a filha Lívia para a festa e revela que a menina ficou bem ansiosa. 5 horas da manhã acordou, o pai quer ver o Papai Noel, ver o filho da gente feliz, ele fica feliz também. Foi lá do alto que o bom velhinho surgiu de uma maneira bem moderna. Já em terra firme, ele foi escoltado pelos motociclistas Falcões. Música Eu desejo do coração que vocês tenham um Natal e um ano novo maravilhoso. Ele é bonzinho, gostou da roupa vermelha. Legal, divertido e muito carinhoso. Foram 5 mil brinquedos, entre carrinhos, bonecas e jogos. E não faltaram abraços e beijos para agradecer tantos mimos. Música Música Música